Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Christian do canal Avitrine Digital. Nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês a como tá descobrindo a lixeira do Google Fotos. Muitos de vocês não sabem, eu vou estar ensinando a vocês a como tá descobrindo, tá? Então, antes de começar o vídeo, eu queria que você já se inscrevesse, desce o like nesse vídeo e também ativar o sininho da notificação pra não tá perdendo vídeo novo aqui no canal. Então, bora lá! Também gostaria que vocês conhecessem o site do nosso patrocinador, que é o avitrine.com. O link vai estar na descrição pra você estar acessando esse site. Nesse site você vai encontrar diversos conteúdos sobre tecnologia do mundo digital, sobre investimentos, criptomoedas e muitas outras coisas aqui dentro desse site avitrine.com. Beleza, pessoal? Então não esquece de acessar ele aí pra ficar ligado no mundo digital. Pronto, pessoal. Aqui tá meu Google Fotos, tá? Eu vou abrir ele aqui e vou estar mostrando aí pra vocês como descobrir a lixeira dele. É muito simples, tá bom, pessoal? Mas muita pessoa aí não sabe. Vou clicar aqui no Google Fotos, tá? Vai aparecer aqui todas as minhas fotos. Vou vir aqui em Biblioteca. Vindo em Biblioteca, você já tem aqui a opção, ó, Lixeira, tá? Você clicou aí na opção Lixeira, pronto. Vai estar aparecendo aqui tudo que você apagou do Google Fotos. Vai estar aparecendo aqui na lixeira. É muito simples, pessoal. Basta você vir aqui, ó. Vai estar em Fotos. Veio aqui em Biblioteca. Venho em Lixeiras. E pronto, já vai estar aqui o lixo da sua Google Fotos. Todas as fotos que você apagou lá da opção Fotos vai estar aqui na lixeira. E você tem que excluir permanente, tá? Então, essa dica aqui é sensacional pra vocês. Uma dica simples, rápida, mas muitos de vocês não sabem, tá? Então, é muito simples, tá bom, pessoal? Então, falou, pessoal. Fique com Deus e até a próxima.